E olha, atenção, vem comigo, olha, muita bala, muita bala na manhã de hoje, na região metropolitana de Fortaleza, foi em Maracanãú. Nós vamos conversar agora com o repórter Manuela Braga, que tem mais informações. Vamos lá, Manu, o que foi que aconteceu na região da Pajussara, Manu? Boa tarde. Boa tarde, Evaldo, boa tarde a todos novamente. Foi muito bala, como você mesmo viu. Mas a gente tem, inclusive, imagens que chegaram com exclusividade para a nossa equipe de produção. A gente vai, inclusive, mostrar ela para vocês agora. Olha, vocês devem aí estar vendo o momento em que acontece um crime de execução. As imagens são muito claras. Esse é o áudio, o áudio dos disparos. Essa situação, ela aconteceu hoje pela manhã, né, na rua Geraldo Avelino Ferreira. E a nossa equipe de reportagem, inclusive, né, esteve lá. Nós estamos próximos a essa rua. Por quê? Porque no local exato onde esse fato aconteceu, é o local que os ônibus ainda, posso dizer, estão aflorados, mas existe uma situação que impede que a nossa equipe realmente faça esse ao vivo de lá. O que acontece é que, logo no começo da manhã, os moradores acordaram, realmente, bastante assustados quando observaram essa situação criminosa. Um levantamento muito bem feito pela nossa equipe de produção revela que essa pessoa que foi... Olha, você está vendo aí essas imagens realmente mais impressionantes. Olha essa mulher, o risco que ela correu, né? O cara ainda fez um disparo ainda e ela, então, acabou correndo para não ser atingida também. Vejam só como é que está a audácia aí dessa bandidagem nas ruas aqui do nosso estado, né? Em várias cidades, infelizmente, se sentindo livre mesmo, né? É isso, Manu? Continua aí, Manu. Ok. Olha, você está vendo aí, né, essa situação. E pode continuar, Manu. Você pode continuar relatando aí, tá bom? Olha, Evaldo, e essa pessoa que foi o alvo dos disparos, ela saiu daí em estado muito grave, teria sido levado para uma unidade hospitalar e foi confirmada que ela não resistiu aos ferimentos. Essa vítima é um homem de 38 anos, né? De 38 anos de idade. Como eu havia começado a falar, possivelmente a vítima, segundo o levantamento feito pela nossa equipe de produção, via em uma motocicleta já sendo perseguida pelos dois atiradores que também estavam de moto. Nesse determinado ponto onde esse fato aconteceu, ele teria tentado aí correr, mas foi alcançado, como a gente viu. Os tiros são todos direcionados para a frente, como a gente observa. O piloto da motocicleta também desce. E quando ele percebe que os disparos estão chamando a atenção da população, com muita gente que está saindo para ver o que está acontecendo, ele passa a disparar para cima. E isso acaba ficando muito claro nessa imagem. Como você também bem disse, a ousadia dessas pessoas em praticar um crime em plena luz do dia, da forma como foi, as claras. Era o horário de movimento, muita gente indo para a escola, muita gente saindo para trabalhar, mas os executores possivelmente tinham informações privilegiadas do trajeto dessa pessoa, né? E acabaram fazendo aí essa perseguição até realmente conseguir alcançá-lo. Como a gente falou agora há pouco, uma situação bastante ousada que deixou os moradores da rua extremamente assustados. Isso foi o que a gente pôde perceber in loco, ainda fazendo a apuração de todo esse caso que nós estamos falando para vocês. O que realmente chama a atenção é a quantidade de disparos em plena luz do dia e sem temer a passagem de uma viatura da polícia, enfim, porque ali as viaturas passam com muita frequência. Tem um batalhão da PM, inclusive, na Pajussara, ou seja, seria muito fácil a polícia passar e flagrar uma situação criminosa como essa. Nós temos a informação já repassada e confirmada pela Secretaria da Segurança Pública que esse crime será investigado pelo Departamento de Homicídios do município de Maracanau. Obviamente, essas imagens serão de grande valor também para os agentes de segurança para que eles possam mapear o trajeto feito por essa moto e conseguir outras imagens tentando identificar os responsáveis e, obviamente, saber o motivo pelo qual eles tinham interesse em tirar a vida desse rapaz. Evaldo, eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas informações, tá? A gente está mostrando aqui as imagens, realmente são imagens impressionantes, né? Que isso, infelizmente, já faz parte do cotidiano de várias comunidades aqui no nosso estado de Ceará, em várias cidades, né? Essa pandemia, infelizmente, da violência que não acaba e a tendência, infelizmente, se não colocar um freio, aí se não houver aí uma ação mais enérgica do poder público, meu amigo, pronto. Isso aí só tende a aumentar. Como meu companheiro Márcio fala, a Luciana fala, que nós somos caçados, né? As pessoas são caçadas quase que diariamente, ou seja, diariamente, né? Em todos os turnos por aí nas ruas, né? Eles determinam quem vai morrer e aí, meu amigo, não tem como. Muita gente está se perguntando essa hora, e agora? Quem poderá nos salvar diante dessa situação, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos esperar aí a investigação, porque tem batalhão da polícia aí, como o Manu falou, tem também delegacia aí, do 29º DP aí na região da Paz do Saara, que deverá, o núcleo de investigação deverá entrar em ação a partir de agora, tá? Então, vamos lá.